Olá, tudo bem? Meu nome é Kermit. Um filme passando na sessão da tarde. É, o filme Uma Noite no Museu. Um filme de 2006. Um filme de comédia e fantasia. Um filme que eu curti muito assistir. Um filme que tem um Ben Stiller. Um filme engraçado. Um filme muito bom. Uma Noite no Museu. Uma Noite no Museu tem três filmes. Uma Noite no Museu é baseado no livro de mesmo nome. escrito pelo ilustrador cloata Mila Trasky em 1993. Uma Noite no Museu é baseado no livro. O filme Uma Noite no Museu custou 110 milhões. Para fazer o filme, foi recado em bilheterias 574 milhões. Um pai divanciado que consegue um emprego como guarda noturno no Museu Americano da História Natural e posteriormente acaba descobrindo que a exposição ganha vida durante a noite graças ao artefato mágico exípcio. Uma Noite no Museu. Um filme teve uma crítica de 44% no site Rotamatoi. 44% de crítica. Uma Noite no Museu foi nomeado alguns prêmios. Ganhou alguns prêmios. Uma Noite no Museu é um filme que eu curti assistir. Tem três filmes. É um filme passando na sessão da tarde. Filme de 2006. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.